Boa tarde, senhores, boa tarde. Bem-vindos finalmente a parte 16 do nosso detonado. Sim, acabou o grande. Vanguard é um menino feliz. Fora os discursos homoafetivos, deixa eu primeiro mostrar pra vocês a parte, como é que ela tá. Eu ia pôr um vídeo com os level ups, etc, 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 só que ficou tão maçante, tão bosta o vídeo, que eu decidi não fazer. Então eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu fiz numa passada só. O líder tá com o ponto de atributos do nível 10 dele. O motivo disso é que eu ainda não decidi se eu vou investir em awareness pra usar ele como um lança-granadas em forma de ser humano, ou se eu vou investir em carisma pra aumentar a área de influência, tá? Eu, por enquanto, tô tendendo a querer fazer isso no carisma. Eu vou decidir nos próximos episódios isso ainda, tá? Skills. Eu coloquei o sexto nível de leadership, tá? Agora ninguém mais na parte tem chance de dar rogue, isso é excelente. Vocês vão querer estar nesse nível do jogo com o Apple Smith nível 5, tá? O motivo disso é pra vocês poderem desmontar essa arma aqui, ó. Tá? Que é o ponto 38, o revólver. Se vocês estiverem nível 5, tem chance de vocês pegarem um mod que eu já coloquei até no Sniper 1, que é o High Powered Scope. Ele aumenta em 7 metros o alcance da arma. Esse é o motivo dessa skill. Vamos ver o que é mais. Safe Cracking, Lockpicking, eu subi um ponto em cada, tá? O ideal disso aqui é a gente conseguir levar o mais rápido possível agora pro nível 6, essas três skills, tá? Então eu vou, de forma que ele for passando de nível, eu vou pôr um ponto em cada, subir todas pro nível 5, depois todas pro nível 6. Aí a gente já consegue abrir qualquer coisa praticamente aqui no Arizona, tá certo? Isso é o líder. O nosso amiguinho Sniper, tá? Aqui os personagens de combate, de maneira geral, tá? Eu recomendo pra vocês colocarem todas as skills em nível 5, tá certo? Nível 5 da skill principal, a secundária e os S's. Por que nível 5 dos S's? Quando a gente for fazer Rio no Mads Camp daqui a pouco, a gente vai precisar de ter elas no nível 6 pra resolver o encontro da melhor maneira possível, tá? Isso é a cross the board pros quatro aqui, tá certo? O KS's dela tá marcando quatro por causa da Trinket, tá? Se vocês olharem, é esse que na verdade tá nível 5. O que mais? Os atributos dele. Eu coloquei um ponto de Speed em cada um dos três, tá? No nível 20 eu vou colocar o segundo e no nível 30 o último de Luck. A Rose. Cara, eu nem sei o que eu pus o ponto de atributo da Rose. Deixa eu olhar nas minhas anotações aqui pra eu ver. Foi Coordination? Foi, isso. A Rose eu coloquei o ponto dela em Coordination e os dois próximos vão em Speed, tá? O motivo de Speed, eu coloquei Speed, é pra totalizar 16 aqui e ela ganhar mais um AP de graça, tá? Então a Rose vai fechar o jogo tendo 10 AP, que é bem legal, tá? O único defeito dela é que a iniciativa de combate dela vai ser 11. É um pouco baixa, mas é um personagem bem sólido. Considerando que ela é um personagem de suporte, tá ótimo. Skills da Rose. Percepção, tem uma coisa escondida sobre Percepção, que eu descobri enquanto eu fazia o Grind, vamos dizer assim. Percepção pra você, andando no mapa, você descobrir Shrine, Caverna Escondida, Weapon Cache, essas coisas, você tem que ter um check de Perception. Até onde eu sei, em Arizona, o nível máximo que você precisa ter é nível 6, tá? Pra esse check, por isso que eu pus nível 6 nela. Computer Science dela eu pus no 6 pra gente abrir qualquer cofre, já tá na skill ideal. Agora o que eu vou fazer com ela é subir Surgeon por 6 e depois vou subir Field Magic por 6, tá? Aí a partir daí eu não sei ainda o que eu vou fazer. O Ralph. O Ralph tem um detalhe extremamente importante. Ele chegou nível 10, vocês coloquem o ponto de inteligência, não esqueçam disso, tá? Se vocês esquecerem, vocês vão fazer o Ralph ser um dos piores personagens do jogo. Porque a única vantagem que ele tem em cima de todos os outros, além dele começar nível baixo, é que é fácil pôr inteligência nível 4 nele e ele ganhar 3 skill points por level, tá? Essa que é a vantagem do Ralph. E fora isso, ele é um personagem super equilibrado. O que eu fiz de skill nele por enquanto, tá? Ele tá com Outdoorsman 4, por conta da Trinket foi 5, isso já é suficiente, não precisa subir mais do que isso aqui, tá? Eu vou pôr eventualmente nível 6. Toaster Repair é a próxima que vai pro nível 6. E depois eu vou começar a subir Heavy Weapons nele, tá? E eu vou escutar agora. Bruno, Heavy Weapons, você falou que era uma bosta! Sim, senhores, eu falei pra vocês que ela era uma bosta. E eu não tô mudando a minha opinião, não. Primeiro de tudo, o Ralph é um personagem de suporte, ele não é um dos 4 principais. Então, a Heavy Weapon dele vai ser uma arma de suporte, ela não vai ser uma arma de dano constante. Segundo, se vocês observarem, o tio Ralph tem 5 de Luck. E pra quem não sabe, Luck reduz a chance da arma dar Gen. Isso é uma coisa escondida sobre Luck, tá certo? E eu já peguei a arma dele, que é a Brain. Essa aqui é a arma que é a Heavy Weapon Tier 2. Não compensa usar a Heavy Weapon antes de pegar essa arma, tá? É a primeira Heavy Weapon OK do jogo. E ela tem 4% de chance de dar Gen, tá? Não é dano alto assim. Quando ela dá 5 tiros, ela tem, sei lá... Toda vez que você atirar com ela, você tem 20% de chance dela travar em algum dos tiros dela, tá certo? Traduzindo, é isso. Não tem muito o que fazer a respeito. Só que ela faz um dano lazarento, essa arma. Então, é o que eu falei. Se eu for pego de calças curtas, eu vou riscar. Se travar, travou. É simples assim, entendeu? Não é... Eu não vou depender dessa arma, tá certo? O Taka. O Taka demora pra cacete pra subir de nível, porque ele já tá nível 16, tá? Isso reflete na pilha de HP infinito que ele tem. Os nossos personagens principais têm 100 de HP. Ele tem 206, tá? Skills do Taka. Tá tipo, ele não ganhou ponto, né? Ele ainda tá no default dele. Ele tá marcando 3 de Coordination aqui. Só que ele tem 4. É a Trinket que tá tirando um ponto. Eu subi Demolitions dele pra 6, que era o que eu queria. O Bladed Weapons dele já começa em 6. E agora o que eu vou fazer com ele é subir o Mechanical Repair dele pra 6. E depois eu provavelmente vou subir o Bladed Weapons e Demolitions junto até o nível 8 ou 9. Eu não sei agora quanto que é. Deixa eu ver. Isso, até o nível 9. E depois eu subo o Mechanical Repair pro 9 e o Taka morre aí, tá? Aí eu vou usar os livros pra colocar. A gente vai pegar agora o livro de Mechanical Repair nível 10, tá? E é isso. O Taka é o que eu falei. Ele é um personagem pra usar lança-míssel e aguentar porrada. Coisas que vocês vão querer ter equipadas no personagem de vocês. Vocês vão querer pegar uma Combat Knife pro Takayuki, tá? Isso aqui cai de loot de NPC. Eu mostrei aí no episódio 4 do Grind, tá? Quem quiser ver o tipo de NPC e o local é só assistir ele. Tá bem no comecinho do episódio. O lança-míssel dele, claro. Dois Sables. Eu peguei de Cache, tá? Isso que eu não comprei. Não é Drop. É Loot Cache. Se vocês andarem pelo mapa, vocês vão ver. Eu vou mostrar os locais conforme eu for andando pelo mapa, tá? Essa Trinket aqui, ela cai de uma Shrine. Vocês vão querer colocar nele, tá? Aumenta a chance de hit e o Critical Chance dele. Vai ajudar ele pra usar o Combat Knife dele, tá certo? Eu não recomendo pôr essa Trinket no Ralph, porque se vocês olharem, a Brain usa 5 AP, beleza. Só que a maioria dos Red Weapons tendem a usar 7. Se eu colocar, o Action Points dele cai pra 6 e ele não vai poder usar. E outra, se eu colocar, ele não pode usar Rocket, então eu não recomendo, tá? A Trinket que eu acho interessante usar no Ralph é o Aviators, que aumenta a chance de hit dele em 5%, só que reduz a Awareness dele em 1, né? Que é um aumento de combate de iniciativa. Aí ele fica com a iniciativa da Rose. Que não é ruim, não, tá certo? Que mais? Armaduras. Vocês vão querer colocar 2 Combat Armor, tá? Uma no Taka, que já vem com ele, e uma no Ralph. Se vocês tiverem apertados de dinheiro, não ponham a Armor do Ralph, tá? Porque os outros NPCs que a gente vai eventualmente pegar, vêm com essa armadura e a gente pode roubar de um deles, tá certo? Eu, como tô com dinheiro sobrando, eu optei em colocar, tá? Que mais? A Rose, vocês vão querer colocar o Revolver .38 nela, que é o melhor revólver calibre .38 do jogo. A opção pra essa arma aqui é uma que chama Malakoff. Quando eu pegar ela, eu vou falar sobre. Então é uma pistola. Eu prefiro a Malakoff por conta da chance de jenna, tá certo? E se vocês colocarem um Long Barrel, ela fica melhor em termos de alcance também. Vocês vão querer colocar nela essa armadura aqui, tá? Tactical Vest. Eu não comprei ainda, porque eu precisava vender o cocô pro TNT-TAN. E eu queria fazer um vídeo pra vocês verem as conversas do NPC, tá? Então o que vocês vão querer fazer é comprar 5 Tactical Vests. Pra comprar 5, é o mesmo esquema da M16. Entra, compra uma, sai do Citadel, entra de novo, vai ter dado reestoque, tá certo? As armas, de novo, a gente vai querer colocar a M37 Pump Action e a M16 com pelo menos esses mods aqui, tá? Small Scope, Sturge Mag e Long Barrel. É facinho pegar isso aqui, tá? Eu vou ensinar vocês conforme, quando eu chegar perto da prisão, eu vou mostrar o local de farm disso daqui, tá? Agora, eu vou parar o vídeo aqui uns 5 segundos e eu vou colocar a imagem do local de farm pra vocês verem onde é, se alguém já quiser ir adiantando, tá? É só ficar andando na linha pontilhada que vocês estão vendo aí agora. Beleza, continuando. A Herbicida, eu vou querer colocar nela uma Scope e um Flashlight, se possível, pra melhorar a chance de hit dela. A gente vai usar bastante essa arma agora pra limpar os lugares infected, tá? O que mais? Vocês vão querer colocar um Long Barrel na Scorpion pra aumentar o range dela, ela vai ficar muito boa se vocês fizerem isso, tá? Se vocês olharem, o range ótimo dela agora é de 5 a 15 e o máximo é de 15 a 21, tá? Então, o que eu falei, o Long Barrel, ele aumenta o range, só que ele aumenta o range máximo, tá? Então, tomem cuidado com isso. É 5 metros de ótimo e 5 metros de máximo. Então, se a arma tem penalidade no máximo, não é tão bom assim, tá? E isso é pra equilibrar os Revolvers que usam Scope. Se vocês olharem, ele dá 5 de ótimo e 6 de máximo, né? A melhor Scope pra range do jogo dá 7 de máximo, tá? Então, é o que eu falei, Long Barrel é melhor, não adianta, tá? Por isso que eu gosto... eu gosto de Revolver por isso. Eles fazem menos danos, eles tendem a ter menos Armor Penetration, só que eles não têm chance de jam e o alcance deles é melhor, tá? Então, beleza. O Sniper Rifle, se vocês conseguirem colocar uma High Power de Scope no Bullpup, um Sturdy Mag e um Long Barrel, isso aqui é a última modificação que vocês vão pôr nessa arma, tá? Ele vira um dos melhores snipers do jogo, se vocês fizerem isso. O motivo é ele ter 5 de Armor Pen, tá? Que atravessa qualquer coisa de Arizona. E ele vai ficar com 36 metros de range e uma chance de hit absurda, tá? Fica muito boa a arma. O Scorpion, assim que eu conseguir a próxima Requisition, eu vou substituir ela pela Bad Attitude, tá? E a Bad Attitude, ela dá mais um ponto de Hard S, tá certo? Então, é importante o personagem de SMG de vocês ter Hard S. Eu esqueci de falar esse detalhe no tutorial de personagens, aí acabou que deu certo por coincidência. Cuidado com isso. E o nosso líder, de novo, a arma dele eu coloquei um Sturdy Mag por pôr, tá? Se tivesse sobrado um Long Barrel, eu teria posto também por pôr. Porque ele não atira. Esse cara aqui, ele vai usar isso aqui só pra destruir pod no Yag Center. Fora isso, vocês podem quiser, até pode tirar essa arma. Eu deixo porque vai que, né? Tem um Apple Cash do jogo, que eu vou tentar mostrar pra vocês, assim que eu puder. Cai uma famaz de lá, tá? Eu deixei ela aqui só pra dar o strip e vocês poderem ver, tá certo? Beleza? Pegamos mais um pouquinho de Broken Apple Parts, eu vou passar pro TACA. E é isso, tá? O level dos personagens. Então, continuando, vamos lá pra Ranger C, entendeu? Agora a gente vai fazer toda a parte de conversação. Eu vou mostrar pra vocês onde tá o livro de Mechanical Repair, que tá aqui dentro. Aqui em Ranger Citadel, toda bookshelf que vocês virem aqui, vai ter algum livro nela, tá? Esses livros são lore do jogo, tá? Então, eu não vou perder meu tempo lendo isso pra vocês, porque é mais referência ao Wasteland 1 do que qualquer coisa. Quem quiser ler, à vontade, tá? Eu vou falar com todo mundo aqui agora. Tá certo? Quem quiser ler, pausa o vídeo aí, porque 90% das coisas vai ser conversa repetida. Esse cara aqui, além do bug da câmera tremer, que eles não consertaram até agora, ele vai falar pra vocês, explicar o porquê que a gente precisa pôr os repeaters nas torres, tá? E o motivo disso é pra eles poderem triangular a origem do sinal que eles estão pegando. Aquele sinal do... Eu esqueci o nome da pessoa agora. Bug da câmera. Deixa eu ver se eu acho aqui na note rapidinho pra poder falar pra vocês. Eu acho que eu ainda devo ter ela jogada em algum lugar aqui. Matias. É esse o nome do cara, tá? O Matias tá mandando um sinal pra Wasteland inteira, eu já expliquei sobre esse sinal, falando dos homens virarem ciborgues, etc, etc e tal, tá? Quando vocês forem falar com esse cara, vocês vão precisar de ter essa skill aqui, no nível 4, o Q10. Então, toma cuidado se vocês estão usando o Spike de Collar, porque ele tira um nível de Q10, tá? No caso aqui, não vai fazer problema. A gente vai falar com ele, isso aqui vai abrir uma sidequest pra gente, tá? Clique em Interested. Falem que vocês não vão falar, tá? Eu vou... Deixa eu explicar primeiro o que ele tá falando, que eu acho que vai ficar melhor. Ele tá querendo vender pra gente arma de mercado negro, tá? Vamos pôr assim, ele tá virando um traficante de arma dentro de Ranger City, entendeu? E se o chefe dele, que é a Mer Capitan, que tá aqui atrás descobrir, ele tá ferrado, ele é expulso dos Rangers. E ele tá fazendo isso, ele fala pra você aqui que é pra ajudar a família dele, só que ele não explica muito bem o que que é, tá? Então, e o motivo disso é que ele é um viciado em drogas, cara. Ele é viciado em Snake Squeezing. E a irmã dele tá sendo molestada por um cara que chama Pitbull, lá no Rio Nomads Camp, por conta da dívida dele com esse cara, tá certo? Então ele precisa de juntar dinheiro pra isso. O que a gente vai fazer aqui agora, é falar que a gente não vai dizer, tá? É que se vocês olharem, ele vende algumas armas do jogo. O problema é que elas têm 95% de chance de dar gem, tá? Então não compensa, mesmo o preço dela sendo ridículo de barato, tá? Vocês, se quiserem, podem comprar essas armas pra desfazer elas e tentar pegar mod. Eu não recomendo, tá? Mas é uma opção. Fica a dica pra quem tiver querendo pegar mod e tiver com dinheiro sobrando, tá? É que, ó, vocês vão perguntar por que a família deles precisa de dinheiro, e ele vai falar que é pra ajudar a irmã dele, tá? E você pergunta, ó, se a sua irmã tá em problema, tá com algum problema. Aí ele fala, eu não vou falar nada sobre isso, você vai me ajudar ou não? Aí, ó, vocês precisam de Smart Ass nível 2 pra passar nesse cheque, tá? A gente tem nível 5. Aí você vai falar pra ele que o que você tá falando não faz sentido, que alguma coisa muito ruim aconteceu. Aí ele vai falar, tá bom, ó, o que aconteceu é com a minha irmã, tá? Se vocês não estão interessados nas armas, pelo menos levem uma carta pra ela, tá? Isso aqui é a solução da quest mediana. Na hora que a gente entrar no quarto, que a irmã dele fica lá em Rio Nomads Camp, se a gente escolher essa situação, o Pitbull vai aparecer e a gente vai ter que matar ele. É uma luta dificílima, tá? Eu não recomendo. Aí vocês falam que vocês vão levar a carta pra ele, tá? Aí, ó, vocês vão falar assim, ó, o que é tão importante a respeito dessa carta? E ele vai falar que não vai contar, que é um assunto privado. É aqui que vocês precisam do que Zez nível 4, tá? Aí vocês vão falar, ó, se a situação tá tão desesperada quanto você parece ser, você devia sair dos Rangers e ajudar a sua família. A família vem primeiro, tá? Se vocês falarem isso, vocês vão falar, é, vocês têm razão, eu vou abandonar os Rangers e vou ajudar a minha irmã. Aí o que vai acontecer agora é que ele vai ir pro Rail Nomads Camp, tá? Ele vai ajudar a irmã dele e é a melhor solução, tá? Eles vão... Você ajudou a família deles, tá? É o melhor jeito de resolver essa quest, você vai salvar os dois e ganhar um pouquinho de karma, tá? É bem isso. Eu queria mostrar pra vocês como fazer essa quest. Então, beleza. Agora a gente vai falar com o Mare Captain aqui. Eu não devia ter clicado nisso, mas beleza. Tipo, o que eu falei aqui, eu dedurei ele pra Mare Captain, que ele tava vendendo arma e tal, homemade weapon, arma feita em casa. E ela falou, né, então deve ser por isso que ele fugiu, tá? Ele me entregou a resignação, né, tipo, ele saiu dos Rangers e ela não entendeu o porquê. Tá certo? Então, beleza. O resto aqui é a conversação, essa mulher vai falar que ela faz armas especiais, armaduras especiais, vai falar do TNT Tank, que é o cara que faz explosivos, tá? Vai fofocar sobre o Vargas, falar das ameaças que a gente tem, contar a historinha do Westland Zoom, tá? Você vai perguntar como você consegue requisition, é fazendo alguma coisa excepcional, tá certo? Vamos ver se a gente tem outro requisition, não tem, tá certo? Então, beleza. Essa aqui é a mulher que a gente vem falar pra pegar as requisition nossas quando a gente fizer as coisas, tá? Assim que a gente salvar todos os Infected Village, eu acho, tá? Não tenho certeza que ela vai dar outra requisição pra gente, tá? Agora a gente vai vir aqui e vai falar com o TNT Teno. E mesma coisa, tá? Eu já falei pra vocês as coisas engraçadas dele, tá? Aí agora vocês vão vir aqui e vender todo o cocô que a gente tem guardado pra eles, tá? A Bat Sheet, a Bat Sheet, o Larva Screment, o Pigeon Sheet e o Cow Sheet, tá? São esses quatro aqui que a gente pegou até agora. Isso aqui já vai dar pra gente comprar a armadura que tava faltando, que eu não comprei, tá certo? Foi por isso que eu não comprei, eu queria mostrar pra vocês. Dá XP fazer isso, tá? Aqui ele vai falar porque do nome dele, o que ele acha do sinal, de novo, o que ele acha que é as ameaças, as coisas de radiação, o que ele pensa de Raipu, tá? Vai falar da mágica dos explosivos dele, tá certo? Falar da base de Cochise, que é do Westlands 1, falar de Darwin Village, beleza, era isso, tá? Tipo, é o que eu falei, repetiu o que exatamente todos os outros NPCs falaram até agora com outras palavras, tá? Parece resenha literária do Sétima Sets aqui. Beleza, agora a gente vai falar com esse cara aqui. É nele que a gente vai entregar a Aces Star e o Machadinho lá, que eu esqueci agora o nome dele. Pra fazer isso, vocês clicam em Help, ele vai falar que ele tá precisando sempre de coisas novas pro museu, tá? E aqui a gente pode... é o Harry the Bunny Master A, que se chama o item, tá? A gente entrega pra ele, e aí ele vai perguntar se a gente quer ganhar mérito ou experiência, tá? Pra entregar o machado. Aí é o seguinte, vocês escolherem Scrap é dinheiro, vocês escolherem mérito é experiência. Quem tá jogando nas dificuldades mais difíceis, eu recomendo pegar Scrap pra vocês poderem comprar munição e poder fazer mais Random Encounters. Quem tá jogando nas fáceis, eu recomendo pegar mérito, tá? Eu vou pegar Scrap por conta de eu estar tentando fazer um tutorial, apesar de eu não estar jogando na Ranger, pra Ranger, tá? Beleza, ele vai dar 25 Scrap, ele teria dado, sei lá, 50 de XP, pra quem pegou mérito. Agora a gente vai entregar a Star do Ace, tá? E vai falar que ele vai colocar ela no museu pra lembrar os futuros Rangers dos sacrifícios que o pessoal faz e tal. Agora ele vai repetir tudo que todos os outros falaram, tá? E beleza, era isso a conversação com esse cara. Então sempre que a gente achar um item estranho, geralmente é nesse cara aqui que vocês vão entregar, tá? Agora a gente vai falar com o Sagara, ele vai mostrar pra gente o local de Darwin Village, vai falar que ele é o cartógrafo dos Rangers, etc, etc. A gente vai perguntar da Artificial Leg pra ele ficar nervoso, porque eu gosto de irritar esse cara porque ele é muito chato, tá? Aí agora ele vai marcar, na hora que vocês cliquerem em Darwin Village, ele vai marcar no mapa pra vocês, tá? Aproveitando o momento, tá? As Shrines que eu consegui achar é essa que tá em cima de Ranger Citadel, ou não, né? Depois eu mostro pra vocês, vai, ele, o Variojogo adora me interromper, tá? Então aqui ele vai falar que o Vargas é um cara que tá muito cauteloso, que ele acha que a gente precisa parar de correr atrás das coisas e ser mais ativo na Westland, etc, etc, tá? Tendem clicar nas bookshelves dele aqui, tá? Que algumas delas vão ter histórias, tá? Quem quiser ler o Lory aí, boa sorte, coisa pra caramba, tá? Tá tudo em inglês, se tivesse em português eu até li por vocês. É nessa shelf aqui, ó, vocês vão usar a Perception nela e vai pegar o livro de Repair, tá? Fix it, chama o livro. Então a gente já vai deixar ele com o Taka, que é ele que vai ser o nosso cara do reparo, tá? Então sempre, sempre examinem essas shelves e peguem, tá? Vai ter o Lory. Bem-vindos ao alarme do meu vizinho, episódio 16. Tá certo? É, eu acho que era só isso. Eu tô verificando duas vezes só pra garantir, tá? Quem gosta daquele joguinho de celular antigo que tinha o Snake, é só clicar aqui que vocês vão ter acesso a ele, tá? Boa sorte também. Eu nunca verifiquei se dava pra usar. Olha que legal. Quem quiser, tá? Na hora que vocês estiverem em nível 10 de Repair, vocês podem usar Repair nisso daqui, tá? Por enquanto a gente não vai fazer. Mais pra frente eu volto aqui e faço. A gente já pegou o item dessa toaster com o Ralph, tá? É o Toasted Bread. Eu não lembro pra quem que entregava ele, mas a gente vai descobrir eventualmente, tá? Vamos querer usar a skill da Rose de Surgeon nesse cara que tá deitado aqui, tá? XP Grátis. A gente nunca reclama disso. Beleza. A gente vai falar aqui com o doutor, tá? A gente clica em Pills, ele vai falar que ele toma pílulas pra coisa, pro câncer que ele tem de pulmão, tá? E você clica em Cure aqui, isso aqui vai dar uma sidequest pra gente, pra gente descobrir a cura do câncer dele. Isso aqui é lá em Dyinger Village. Eventualmente a gente vai fazer, tá? Aí continuem clicando em tudo aqui. Uma hora ele vai abrir o inventário de vocês, tá? Quem não tiver skill nível 6 de Leadership, e se quiser pode comprar esse Stuffed Miniature Dog e pôr no líder, tá? Funciona. Vocês vão perder a chance de rober. Eu devia ter feito isso antes, só que eu acabei esquecendo dessa Linkage, tá? Agora já foi. O que a gente vai fazer pra ele é vender todos os Pain Killers, os Pain Relievers, tá? Que são todas essas garrafinhas amarelinhas aqui, tá? Vale um dinheiro bom isso aqui. E no nível que a gente tá, eles já não são mais tão eficientes assim. E como a gente fez o Grade XP, a chance de a gente morrer agora é bem baixa, tá? A gente já tem HP suficiente pra aguentar, mesmo na Supreme Dirt, pelo menos 3 tiros. Então não tem por que guardar esses itens, tá? Então a gente vai vender isso pra eles. Quem quiser comprar, compra. Quem não tiver ainda Suture Kit, é porque eu já comprei de um vendor lá fora. Compre 10 deles, isso aqui ajuda bastante a economizar Medical Supplies, tá? Não que a gente esteja precisando, né? Porque a gente tem, sei lá, 46, 47 Medical Kit, tá? Beleza. Ele dá uma XPzinha também. Continuem falando com tudo. Se vocês clicarem em Hurt aqui nele, eu já tinha mostrado, ele vai rilar todo mundo de graça, tá? Ele não tira efeito de Knockdown, tá? Brain Damage, Broken Leg, essas coisas. Você é com o tempo, tem que esperar os 5 minutos, não tem jeito. Tá? E é só isso que a gente tinha de conversa com ele. E eu acho que acabou as conversas aqui dentro. Vamos ver. Tô puxando de memória. Não porque eu não tenha feito isso já 10 vezes, a gente acabou, tá? Então, aqui no caso agora, a minha memória tá me falando que esse pão que eu tenho aqui entregava aqui em Ranger City, entendeu? Mas eu não lembro. Então, só que eu falei, vai ficar no inventário. A hora que eu descobrir, eu mostro pra vocês. Eu vou arriscar, porque tem um grupo me falando que é pra esse cara aqui. Não, não é. Agora que a Angela Def saiu do grupo, eu acho que a gente já pode cavar a cova do Ace. Vamos ver. Isso aqui é um negócio que eu vou tentar novo. Então, eu não testei isso. Vamos ver se a Angela Def vai reclamar. Não, ela não reclamou. Aí é o seguinte, aqui dentro tem uma nota do Ace, e nessa nota, se vocês lerem ela, essa eu vou ler porque é uma dica importante. Então, ele fala o seguinte, que não se preocupem, ouvir o rádio nunca matou ninguém. mantenham, fiquem alertas que eu vou ver vocês assim que eu voltar. Então, ele deu uma dica de que ele não tá morto. É isso que essa note tá. Eu vou entrar aqui dentro de novo, que eu quero ver se dá pra falar com a Angela Def e entregar a note pra ele. Eu nunca testei fazer isso, tá, gente? Então, paciência. É isso que eu quero dizer. E eu esqueci de fazer outra coisa aqui dentro também. A gente tem que falar com um NPC aqui na cantina e sempre que vocês recrutarem alguém, falem com ele que ele vai dar um bônus de XP pra vocês, tá? Dá pra encher água aqui dentro também no cantinho. Vamos ver se ela deve estar aqui dentro. Ela geralmente costuma ficar. Ela não tá, não. Bom. Depois eu faço isso off camera. Se acontecer alguma coisa, eu comento no próximo episódio. Tá, o cara que vocês querem falar é esse Corporal Heaven aqui. Aí ele vai falar um monte de besteira. E cliquem aqui, ó. We found a possible recruit. Tá, aí você... A Angela não dá XP, tá? Ele trola vocês. Cliquem aqui em bônus, ele vai explicar o negócio de mérito e experiência. Tá? E agora vocês vão entregar a todos os recrutas, tá? De novo, eu vou escolher sempre pegar Scrap. Tá certo? É o que falei, a quantidade de XP não é significante e quem estiver jogando na dificuldade mais alta eu acho interessante pegar o Scrap, tá certo? Beleza. A gente ganhou uns 400 de Scrap. É bastante, tá? Dá pra pegar 150 balas de Assault Rifle. É muito melhor do que eu acho, né? Pelo menos é melhor pegar o Scrap e fazer Random Encounters pra pegar XP depois, gastar as balas com isso, tá? Precisam pegar loot, ajuda. É isso que eu tô querendo dizer. Tinha um bookshelf em algum lugar que eu não olhei. Mas bom, não deve ter nada lá. Se tiver, depois eu falo pra vocês. Então, isso aí foi a parte final de Ranger City, A gente explorou tudo que tinha aqui dentro. Eu fiz a besteira de não marcar o tempo do vídeo, mas não tem problema, eu tenho certeza que já deve ter batido os 20 minutos. A gente, infelizmente, não achou a Angela Death, que eu queria ter achado pra poder falar pra vocês. Eu vou conversar com esse pessoal que só foi desencar. Eu acho que realmente a minha memória tá me traindo com o negócio do pãozinho, tá? A Angela tá aqui fora. Não, eu não sei onde a Angela tá. Bom, enfim, vocês entenderam, tá? O spray de tinta que a gente vai pegar eventualmente entrega pra esse NPC que tá aqui, tá? Eu já tinha falado isso. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Agora vai começar a voltar a ter os episódios do Detonado. E no próximo episódio a gente vai fazer Hypo e os Infected Villages da vida, tá certo? Então é isso. Se vocês gostaram, dê um like. Ajuda a divulgar um pouco o canal. E até a próxima.